A Grande Extinção Retro Gamer Pois é, o nosso amigo aqui, a Grande Extinção, ele mandou um super pix aqui muito legal Falando que daqui a 10 anos o YouTube vai ser um cemitério de conteúdo morto E muitos retro gamers abandonarão essa plataforma Assim gente, eu vou falar de mim Outros borrachas que foram citados durante, esse aqui é um corte das nossas lives Outro borracho que foi citado aí, que parou e vai cuidar da família E fez o que tinha que fazer no canal dele e agora ele vai dar um tempo Eu acho que isso é o normal na vida de cada um de nós Existe a galera que usa o YouTube por hobby Existe a galera que usa como renda secundária Existem outras pessoas que levam o YouTube como renda principal Então cada caso é um caso Se a pessoa tem como YouTube sua renda principal Não tem como ela falar, vou parar e vou fazer outra coisa Só se, pra ela fazer outra coisa, ela tem que parar de fazer no YouTube Por quê? Porque muita gente pensa que ser criador de conteúdo não é trabalhoso É só ficar postando um videozinho Existe toda uma mecânica, toda uma estrutura De você postar, fazer foto, fazer capa, fazer thumb, responder mensagem Tem toda uma logística, tudo isso leva tempo E muitas das vezes o resultado não sai como o criador espera E as vezes vídeos mais simples acabam saindo mais do que o esperado O que muita gente hoje em dia na modernidade não entende É que você ser influenciador digital se tornou uma profissão Mas muita gente ainda fala Não, ele é vagabundo, não faz nada, não quer saber de nada Não quer saber de trabalhar Bom, eu coloco você no meu lugar Se coloco você agora no meu lugar A responsabilidade que você tem Se você tivesse um veículo de comunicação com 55 mil inscritos Pois é, seria interessante até mesmo agora Você deixar seu like e se inscrever Porque isso ajuda demais E muitos criadores de conteúdo ao longo do tempo Eles vão prosperando Eles vão adquirindo outras formas de renda E vão abandonando sim o YouTube aos poucos Alguns deles conseguem alcançar a glória O sucesso, o patamar tão sonhado Tão esperado E tão apresentado de forma linda e bela na internet Que é aquele cara que ostenta Que tá em praia Que tá com corrente Que tá cheio de mulher do lado Sabe, isso aí é um sonho pra muitos E tipo uma realidade pra poucos E muitas das vezes a internet Ela é esse mundo fantasioso Que ela entrega uma realidade de vida Totalmente diferente da vida do cara Então é muito Muitas pessoas tem que saber assimilar O que é realidade O que é brincadeira O que é diversão Tem muita gente que entra nessa vibe aí Do jogo do tigrinho Achando que aquele influenciador Que tá ali com o joguinho ali Ele tá ganhando Pagando 20, pagando 100, pagando tanto Não tá pagando nada Sabe, então É muito complicado E aí você vê aí Grandes influenciadores Que param os seus canais De repente Não digo de repente Mas tipo assim Você levar um canal Nessa responsabilidade De tantos mil seguidores Você ter que entregar a verdade Revisar o conteúdo Analisar Parar pra editar Conferir a edição Então tipo um vídeo Um vídeo de 10 minutos Que você assiste O cara que fez esse vídeo Ele gastou ali ó Uma hora Duas horas Três horas Quatro Cinco horas Mas aquele mesmo vídeo De 10 minutos Tem dia Que o vídeo de 10 minutos Ele leva duas semanas Três semanas Um mês Eu já tive vídeos Que eu gastei 100 dias Pra fazer O vídeo especial De 50 mil inscritos Eu gastei 80 dias Vou deixar o card Pra vocês acompanharem Se o card Não aparecer No dispositivo De vocês Vocês clica Porque o link Tá na descrição Tá Então tipo É uma responsabilidade Muito grande Então você pega Influenciadores Que pararam De produzir conteúdo Né Alguns deles Abandonam Eu acho que Aqui no Youtube É o futuro De muitos Influenciadores Como o Borracha Disse Que daqui a 10 anos Né Eu vou tocar aqui Só pra galera Acompanhar Porque nós estamos Num corte bonito Pega essa visão Aqui ó Esse áudio aqui Foi o que me marcou Grande extinção Mandou um real Vários criadores De conteúdo Retrogramer Estão abandonando Seus canais Tanto no Brasil Quanto no exterior Isso se dá Por conta De um conteúdo Pouco lucrativo E cada vez Mais inchado Na próxima década O Youtube Será um cemitério De retrogramer Que um dia Prosperaram Mas que abandonaram O ramo Pois sucumbiram Aos desafios E aí você tem Esse comentário Muito legal E fala também Sobre a parte De monetização Que é o tanto Que o cara ganha Muitas das vezes Principalmente Quem é influenciador Pequeno Tem uma receita Muito baixa Isso é fato Tanto é Que muitos influenciadores Optam por fazer live Em duas Três Quatro plataformas Para desembocar Para desembocar Uma moeda A mais Cada um Gerencia o seu tempo Faz a sua estratégia Para sobreviver Agora Muita gente Principalmente Quem está no começo Faz o vídeo Simplesmente por hobby E uma vez Que você leva O Youtube Por hobby É simplesmente por hobby Não vai dar retorno Você vai gastar Seu tempo Vai gastar Seus dias E tudo isso Grande extinção Mandou seis reais E sessenta e seis centavos Estamos no início Da segunda grande extinção De criadores de conteúdo No Youtube Isso aconteceu Na última década Com a primeira geração De criadores Dos primórdios Do Youtube Muitos canais Ainda irão sumir Então o Borracha Ele chegou a citar ali No Superpix Dele Que estamos na segunda Grande extinção A primeira grande extinção A gente tem ali O Felipe Neto Que é dos primórdios PC Siqueira Ali Cauê Moura Tem uma galera ali Bem das antigas Alguns canais antigos Faziam por esportes Tem ali por exemplo Galo Frita Também Tem a Pathy que te pariu Também são os influenciadores De lá Das antigas 2010 O Zé Graça Também um dos influenciadores Um dos primeiros Influenciadores Eu acho que ele ainda Está nativo Até hoje Só que assim A gente passa A internet Ela passa por um período Que você já assistiu Demais Já assistiu direto Você já sabe Desse vídeo Você não vai assistir Esse vídeo de novo Aí você pega 10 influenciadores Os mesmo 10 Fala disso Esse ano Ano que vem Eles falam de novo Depois eles falam de novo Chegou uma hora Que enjoou Não tem mais O que ver Sabe Precisa de algo novo Algo inovador Só que muitas Muitas das vezes As pessoas Estão presas Num conteúdo Que elas não conseguem Olhar para os lados Não sair dele Elas ficam muito presas No retrô E o retrô Principalmente A área de games É a que paga menos Sabe Então tipo assim É 80 centavos A cada mil visualizações Carai colecionador Então você vai ficar rico Se você bater Tantas mil visualizações Bom É 80 centavos A cada mil visualizações Que você assistiu O vídeo inteiro Só que são mil pessoas Que assistem o vídeo inteiro Só que muitas pessoas Saem com um Dois minutos E aí isso Não contabiliza Então um vídeo De mil visualizações A gente acaba ganhando 10 centavos 15 centavos Às vezes até menos Então tipo assim Depende muito do vídeo Pra gente dar Não existe vídeo Nenhum no Youtube Que alcançou Que alcançou 100% de visualização O que seria 100% O cara posta um vídeo De 10 minutos E 10 mil pessoas Às 10 mil pessoas Certinha Elas assistiram Uns 10 minutos Não existe esse vídeo Sempre tem a galera Que vai sair No começo do vídeo No meio do vídeo Em 60% Em 75% do vídeo E essa matemática Nunca fecha Esses 80 nunca fecha Por que tem muito Vídeo de economia Porque vídeo de economia Paga 6 dólares 5 dólares A cada mil visualizações Olha a diferença Vídeo de 80 centavos De retro gamer Pra 5 dólares Colecionador Por que você não fala De economia Porque eu não domino Essa área Não é Não é meu Não é meu público Não é minha área E também já tá nichado Isso aí Eu acompanho também Eu vejo que tem Muitos influenciadores Tanto desse nicho Falando demais do mesmo Só que a economia Ela tá sempre se movimentando Igual o videogame O videogame Também tá se movimentando Só que é um negócio Que é tão nichado E paga tão pouco Que muitos influenciadores Acabam pulando fora E abandonando E aí entra no tema De a grande extinção Retro gamer Eu acho que o YouTube Ele é uma fase A gente fica aqui Por um período E depois desse período A gente Pelo menos eu Eu pretendo ficar Por um período Prosperar E depois sair do YouTube Quando eu falo Eu saí Eu não vou abandonar De vez Mas eu não vou Não vou querer Também tá fazendo Live direto Hoje em dia Atualmente Eu faço live De terça A domingo Então praticamente É todos os dias Da semana Pra mim fazer O meu orçamento Trocar ideia Com o meu público Eu estou em fase De crescimento E outra Você que tá acompanhando Se inscreve Que nós estamos Aqui Esse vídeo Agora nós estamos Com 55 mil inscritos E é muito importante Que você Que gosta De conteúdos Como o meu Como de outros canais Você deixar seu like Você se inscrever Assistiu até agora Digita a palavra Extinção Por quê? Porque você vai engajar Ou então Não quer escrever tudo isso Digita número 1 No comentário Só digita número 1 E envia Já era Não tem problema Isso ajuda Porque no engajamento Ajuda no crescimento Às vezes tem um canal Que é muito legal Tem um canal Que é muito foda Mas o que acontece O cara para de produzir Conteúdo Por quê? Porque paga merreca Toma muito tempo O cara tem outras prioridades Na vida O cara Ele usa por esporte Por lazer O canal dele Ou é uma renda secundária O cara quando tem O canal dele no YouTube Como uma renda secundária Aí mano Ele vai levar No boi maria Ele vai Ah quando der Ele faz Se der Ele faz Agora quando o cara Trabalha com isso Ele faz um trabalho Legal E a galera ajuda A galera chega junto O conteúdo sai Eu estou produzindo Postando um vídeo Por dia Desde o dia 12 de fevereiro De 2023 Cara Tem mais de um ano Um ano Que eu posto vídeo No canal Todos os dias Colecionador Tem necessidade disso? Bom Necessidade não tem Mas a gente tem um foco A gente tem um objetivo Então a gente precisa Dar esse gás aí A gente precisa se sacrificar Um pouco agora Para colher lá na frente Pelo menos Essa é a minha estratégia É assim que eu estou fazendo E eu sei que é muito cansativo Também teve uma época No começo Que eu comecei a passar mal Agora eu já estou Gerenciando meu tempo Tem dia que eu consigo Editar dois, três vídeos E aí eu consigo programar Deixar os vídeos adiantados Então tipo assim Para um influenciador digital Gerenciar tudo isso É foda Ainda tem outras redes sociais Aí a gente pega Youtube, Tik Tok Kawai Instagram Páginas no Face E aí mensagem Todas elas Você não consegue responder Você perde oportunidades Então tipo assim Você tem que colocar pessoas Para gerir E aí o negócio Vai ficando sério E é nessa hora Que vai ficando sério Que muitas pessoas Pulam fora Porque o Youtube Não é o seu trabalho Principal Ah colecionador Eu não sabia disso tudo Eu pensava que era coisa De vagabundo Só postar vídeo Muitas das vezes O vídeo bonitinho Bem editadinho Que você vê É um vídeo Que demorou Para caramba Para acontecer E muitas das vezes Pode flopar Aí eu te pergunto Imagina você Gastar um dia inteiro Para ganhar 15 centavos 30 centavos 1 dólar 1 dólar É 5 reais O seu dia de trabalho É 5 reais 5 reais Vai fazer a diferença Para você Então tipo assim Você vê como que Aquele trabalho Ele vira um desafio Uma Você tem que gostar Daquilo que você faz Tem que gostar Do seu trabalho Se você está Num lugar trabalhando E você Não gosta desse lugar Você não gosta De trabalhar ali Certamente Você vai fazer o negócio Com muita pouca vontade Vai fazer mal feito Vai fazer reclamando Vai fazer com raiva Agora quando você faz Um negócio que você ama Que você gosta Que você curte Deixa de ser um trabalho E se torna ali Um hobby Que pelo menos No meu caso De videogame assim Por mais que seja trabalhoso Todos os bastidores Cada ícone Que está na tela aqui A gente gastou 10, 20, 30 minutos 1 hora 2 horas 5, 6 vídeos No Youtube Para saber como que faz A estrutura Então tudo isso É demorado E aí você pega Grandes influenciadores Abandonando Por quê? Porque eles estão Num nível de exigência Ainda maior No dia que um deles Entrega um conteúdo Meia boca Todo mundo reclama Eu no meu canal Eu procuro entregar Um conteúdo Que eu goste Que eu gosto Que o meu público gosta E eu procuro Não perder A minha característica Qual que é a minha característica? Eu sou um cara zoado Eu abro live Com o cabelo Todo bagunçado Eu fico de boca aberta Eu estou sempre gritando Gritar É o que eu mais faço Eu estou mais gritando Então se o cara não gosta de gritar E o cara não gosta de mim E a gente sempre Está levando essa alegria Para quem acompanha O nosso canal Se você assistiu Esse vídeo até agora Digita a palavra Número U No comentário Que eu vou deixar Um like No coraçãozinho Se você acha Que minhas palavras Valeram a pena Considere se tornar um membro Opa 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 Rogério Carvalho Mandou 5 reais Meu amigo que faz vídeo E tenta ganhar a vida Com mídia social Ele trabalha mais que 10 horas por dia Ele filma Edita Faz live Mas é todos os dias Em função disso Que Deus te abençoe muito Amém borracha Cara Eu tenho um dia Que eu trabalho 18 horas por dia Tem hora que eu acordo 8 horas da manhã Vou até meia noite Uma hora Duas horas da manhã E tipo Editando A gente que trabalha Com o Youtube A gente que é influenciador Que trabalha com redes sociais Qualquer coisinha Tira a nossa atenção Sabe Então a gente tem que focar No nosso trabalho Sabe Pra gente produzir A gente tem que estar produzindo Né Porque senão a gente fica assistindo meme Videozinho Short TikTok Mano A gente fica doido A gente não é um usuário normal De internet A gente é o produtor de conteúdo Então a gente tem que agilizar Nosso trampo Porque a gente está preocupado Né Então é muito complicado isso E muitas das vezes Trabalhar 14 horas Pra quem é autônomo Pra quem trabalha Por conta própria Trabalhar 14 horas É uma necessidade Para prosperidade Né Não estou dizendo Que isso vai ser uma regra Não estou dizendo Que isso vai ser pra sempre Mas Em algum momento Você vai precisar Se sacrificar Né Por você Pra você prosperar Lá na frente Né Porque quem planta Colhe Isso é certeza Não tem como você Ficar plantando a vida toda E não colher nada Uma hora você vai colher Um dia você vai colher E é isso Né Que sejam bons frutos Né Que você consiga prosperar também Assistiu o vídeo até agora Digita número 1 no comentário Se você acha que as minhas palavras Valeram a pena Considere se tornar um membro Ou então Ajude Aqui ó Ajude o canal com o Pix O Colecionador Claro É só se você quiser Mas procura querer borracha Porque dá trabalho Fazer esse rolê Últimos vídeos Cards na tela Tamo junto Deus abençoe